Tem um problema, eu sou corintiano, então não posso levar a coisa do Palmeiras. Você me explica, acontece o inverso. A minha mulher é palmeirense, entendeu? E o pior pra mim é que os filhos puxaram a mãe. Na minha casa eu sou corintiano, o resto é palmeirense. Aqui na sua casa parece que é o contrário. Mas se não tiver o Palmeiras, não tem Coríntios. Se não tiver o Coríntios, não tem Palmeiras. Não é ter graça o Palmeiras. Ou o Santos, São Paulo, não conta. Já pensou sobre essa coisa? É a sua esposa, aquela moça? Ela que me desafiou a ajudar. O que você quer que eu carrego? Acha alguma coisa que ela quer carregar? Não ela vai dizer que eu fugi, não? Pode ser mais. Não, vai ser mais. Onde que é o caminho? 403. Vai lá vir, vai lá vir. Nossa, quarta narca. Como é que é o nome dela? O meu nome é sua esposa? Vamos levar lá pra Fernanda. Vamos ajudar, vamos ajudar. Aí sim. Aí sim. Vamos achar mais rápido esse negócio aqui, né? Bom, parabéns. E o Fernando levantou a ajudar. Já veio pro senhor em 93,5 mil, lembra? Lembra, sim. Acabou de campanha pro senhor já há muito tempo. Bacana. Bom, e você era bem mais jovem, né? Não, era bem mais jovem, tinha. 14 anos. Entendeu? Ainda não era que o senhor era bem mais dó. Obrigado. Mas tá jovem. Muito gentil. Muito bom. Aí sim. É... Cadê a Fernanda? Cadê a Fernanda? Chegamos. Chegamos. Eu falei pro seu marido, que na minha casa acontece o contrário. Eu sou corintiano e a minha mulher é palmeirense. Mas a gente se dá bem, apesar disso, né? E vejo que aqui também. Bom, você me chamou pra ajudar aí? Tô ajudando. Parabéns a vocês e Deus proteja a família toda. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada a você. Que o Palmeiras disputa e ganha metade dos campeonatos. O resto é corintias. Pode ser? Com certeza. Tchau. Que bom pra você. Palmeiras. 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 Tem espaço. Deus. Só não vai sobrar espaço pro Santos e São Paulo. Tô com certeza. Vocês fizeram uma força-tarefa aqui, ó. Eles trouxeram quase tudo. Aí sim.